Olá, aluno, tudo bem com você e família? Vamos para nossa segunda aula de Educação Física. Vocês lembram de mim, eu sou a professora Luciane e eu vou estar com você e sua família neste ano letivo de 2021. Então vamos para a nossa segunda aula, do nosso segundo bimestre, continuando a trabalhar com danças no contexto comunitário, tá bom? Lembrando que quais as habilidades que nós vamos desenvolver durante o trabalho com a dança? Experimentar, fruir e recriar diferentes danças do contexto comunitário, como brincadeiras cantadas e rítmicas e expressivas. Respeitando as diferenças individuais e o desempenho corporal. Lembrando, quem será que lembra? O que quer dizer fruir? Eu expliquei na nossa primeira aula. Fruir é apreciar, e a gente pode apreciar olhando, ouvindo, assistindo um vídeo, a gente, por exemplo, lendo um livro e até mesmo conversando com outras pessoas. Vamos também fazer o que? Identificar os elementos constitutivos da dança. Quais são eles? O ritmo, os espaços e os gestos, que a gente vai vendo aí ao longo das nossas aulas, tá bom? Então, vamos começar com um desafio. Abre espaço aí onde você está, chama alguém da família para fazer atividade com você também, para participar deste desafio. É assim, eu vou colocar algumas músicas, você vai ouvir e você vai se mexer. Apenas se movimente, deixe o seu corpo sentir a música e responder aos estímulos, estímulos que a música vai oferecer para você. Então, valendo. Vou preparar aqui. Você vai ouvir e vai se mexer. Combinado? Então, vamos lá. Primeira musiquinha. , vamos lá. Agora a gente vai para a segunda musiquinha. Vamos lá. E se me bloquear, eu vou me campeão, meu bebê. Oh, mulher! O chão não fizer. Fazer o que? Se eu tenho mesmo, tô pegando o cartório. E ela descobri-me, não deixou para outra, ela tem amor próprio. Agora a segunda... Segunda não, perdão. Terceira, né? Esta foi a segunda. Eu já lavei o meu carro, regulei o som. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dança. Bora, que hoje vai rolar o tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche-tche. E aí? Como que você está indo? Vamos para a nossa quarta música. Obrigado. Obrigado. Vamos para a nossa última música. Obrigado. 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 Como que foi? Olha, vocês não viram, mas eu estava todo momento aqui, ó, balançando minhas perninhas aqui. Não tem como ficar parado quando a gente ouve uma música, principalmente às vezes quando a música agrada a gente, não é verdade? Então, você experimentou, espero que tenha experimentado, né? E agora você vai registrar como é que foi a experiência aí com as cinco músicas que a professora apresentou para você. Eu trouxe essas cinco. Você pode fazer essa experiência novamente aí com a sua família, escolhendo outros ritmos. Ah, ritmos, né? Vocês perceberam que tivemos aqui cinco músicas e ritmos diferentes. Então, anote no seu caderno como que foi essa experiência. Lembre de deixar sempre perto de você aí o caderno, lápis, borracha, marcador de texto que você tiver para poder fazer as anotações da aula. A nossa atividade 3, a gente fez a 1 e a 2 lá na primeira aula, né? Agora a gente está com a 3 aí. Vamos falar sobre espaço, que é um dos elementos constitutivos da dança, né? Além do ritmo presente na dança, que a gente acabou de testar aqui, temos os gestos e espaço como elementos constitutivos. O espaço, ele pode ser a relação entre o corpo e o espaço, o ambiente que você está. Por exemplo, você acabou de dançar, que a gente fez aí o nosso desafio, né? E onde você dançou? Que espaço você utilizou? Então, vamos lá. O espaço pode ser a relação entre o corpo e o espaço. O corpo em relação ao seu próprio corpo ou a um outro corpo. Você dançou com alguém, convidou alguém aí da família, você interagiu com algum objeto. Então, tem tudo isso aí dentro dos elementos da dança. Neste primeiro momento, nós vamos tratar o espaço apenas como a relação entre o corpo e o espaço que está à sua volta, tá bom? E lá no segundo, terceiro ano, aí a gente se aprofunda mais em outras coisas a respeito do espaço. E para você continuar aí dançando, se movimentando, você vai acessar este link. E o nome do vídeo é Imitando os Bichos com o grupo Palavra Cantada. Eles fazem assim uns vídeos, eles cantam, eles dançam, eles fazem umas atividades muito legais e interessantes. Chame sua família e experimentem juntos essa brincadeira aí que eles vão desenvolver dançando. E depois, o que você vai fazer? Lembre de registrar como é que foi essa experiência também com este vídeo do Imitando os Bichos, lá no seu caderno. E depois de assistir e interagir com a música do vídeo, o que vem depois? O que você vai fazer? Pede ajuda para sua família, para o professor ou professora de educação física. Troque ideias, converse com os coleguinhas da sua sala também. Vamos refletir. O que é refletir? A gente vai pensar sobre o que a gente assistiu, o que a gente viu, o que a gente fez. Qual o ritmo da música apresentada no vídeo? Em qual região do Brasil você acredita que este ritmo, né? O ritmo da música. Por isso que você tem que assistir o vídeo para poder responder essas questões, para poder refletir. em qual região predomina o ritmo que você ouviu lá no vídeo? Em qual espaço você interagiu com o vídeo, né? Espero que você interaja com o vídeo. Em qual espaço você dançou? A dança foi realizada ali. E lá no vídeo também você pode observar lá em qual espaço eles dançaram. Poderia realizar essa dança, que você viu no vídeo, em outros espaços. Quais outros espaços? Então, você vai refletir aí. Peça ajuda para a sua família. Para o professor ou professora de educação física. E anote em seu caderno as suas respostas. Falta um minuto aqui. Tá bom? Então, anote sempre suas ideias, seus pensamentos que vierem assim de repente, anote. Investigando ainda sobre o vídeo, que você vai assistir depois, né? Então, quando você for assistir o vídeo, você vai perceber que a moça ali que fala no vídeo, que canta, que faz atividade com os demais, ela cita, ela fala o nome de alguns bichos. Você vai escrever no seu caderno quais os bichos citados na música. Você conhece todos esses bichos citados na música? Você vai pensar se você conhece todos eles. De repente, pode ter algum ali que você não conhece. E aí, você vai exercitar a sua curiosidade, procurar as imagens dos bichos citados na música. E leia um pouquinho sobre eles, para você conhecer melhor. E claro, você vai escrever em seu caderno as suas respostas e as suas descobertas. Tá bom? A nossa quarta atividade. Tá para brincar dançando? Eu acredito que você vai saber responder essa questão, porque você assistiu o vídeo anterior, da atividade anterior. Nessa proposta, vamos vivenciar algumas brincadeiras com música que vocês conhecem, você e sua família. Tentando identificar seu ritmo e o espaço onde ocorreu. Acrescentando o contato com os gestos na dança. Esses gestos estão relacionados ao movimento. O movimento que a gente faz quando a gente dança. Vale ressaltar que podem conter desde uma parte do corpo. Como mexer apenas braço, cabeça ou uma perna. Como também movimentos mais globais, maiores. Com partes diferentes, trabalhando juntas. Um giro, um salto. Aí, a gente vai trabalhar a nossa coordenação motora. Uma das habilidades motoras que a gente tem. Você conhece alguma brincadeira que tem música? Vamos fazer uma lista? Então, você vai pegar aí o seu caderno. Eu vou dar um tempinho aí para você. E você vai anotar. Pede ajuda para alguém da família. Professor, eu estou no primeiro ano. Eu não sei escrever ainda. Não tem problema. Você vai pedir ajuda para alguém da família para escrever junto com você. Você fala e a pessoa escreve. Tá bom? Então, pense aí em brincadeiras que você lembra. Que você já brincou. Que você já viu. Que tem música. Um tempinho aí para você pensar e anotar. Pedir para alguém da sua família te ajudar a anotar. Ou pode só pensar a princípio e depois você anota. no caderno com a ajuda da sua família. Vamos conferir. O que será que você pensou, hein? Eu trouxe algumas sugestões aqui para você. ciranda, dança das cadeiras, corre, corda, estafa e passa chapéu. São algumas brincadeiras que dá para a gente brincar com a música, com a dança. Vamos experimentar. Vamos experimentar. Então, eu vou deixar aqui algumas propostas de atividades para você experimentar junto com a sua família, com pessoas que estão aí junto com você, tá bom? Então, a nossa primeira proposta para você experimentar uma brincadeira, onde a gente inclui a dança, né? Claro, tem a música. O jogo é assim. Consiste numa roda de cadeiras. Pega as cadeiras aí da mamãe, da vovó, faz um círculo. E convide também as outras pessoas. Lembrando que, por exemplo, se você convidar cinco pessoas para brincar, para jogar, né? A dança das cadeiras, você vai colocar só quatro cadeiras. Por quê? Porque uma pessoa, ela vai ficar de fora. Ela vai bobear ali, não vai sentar e aí não vai ter lugar para ela sentar e ela vai sair. É assim que funciona a brincadeira, o jogo, na verdade, das cadeiras. Você vai colocar uma música e aí vocês vão ficar ali rodando em volta das cadeiras, se movimentando. Lembrem de, conforme o ritmo da música, o seu corpo vai acompanhando o ritmo da música. E na hora que a música parar, todo mundo senta e alguém vai ficar de fora. Tá bom? Então, se tem cinco pessoas brincando, você vai colocar ali quatro cadeiras juntinhas, mais ou menos no formato de um círculo, para a pessoa sentar na hora que a música parar. E aí você pode brincar quantas vezes você quiser, até você se cansar. O Passa Chapéu. Como que é essa brincadeira do Passa Chapéu? Os participantes, eles formam um círculo, colocam uma música para tocar. Aproveitem aí para selecionar as músicas que você e sua família gostam de ouvir. Você vai precisar de um chapéu ou pode ser um boné. Ah, não tem chapéu nem boné em casa, professora. Use a sua criatividade. Pegue uma folha de caderno, de jornal, um papel maleável que você tem aí e faça um jornal. Um chapéu de jornal. Tá bom? Por exemplo. Então, aí quando a música parar... Ah, não. Eu pulei aqui. Volta aqui. Então, aí vocês vão dançar. Quando vocês dançam, um chapéu vai passando de mão em mão. E quando a música parar, quem estiver com o chapéu vai sair da brincadeira. Aqui foi proposto passar de mão em mão. Mas também dá para fazer o quê? Por na cabeça. Você vai passando de cabeça em cabeça e na hora que a música parar, onde tiver o chapéu na cabeça de quem tiver, a pessoa sai. Então, tem duas maneiras de você brincar. Só passando de mão em mão ou colocando na cabeça. Ganha quem conseguir chegar até o final, né? Sem ser pego pelo chapéu, sem ficar com o chapéu na mão ou na cabeça. Parecido lá com a nossa atividade anterior da dança das cadeiras, né? Ganha quem conseguir ficar sentado na cadeira. Vamos refletir. Você vai pegar o seu caderno e fazer as anotações. Depois que você fizer essas atividades aqui, que eu demonstrei, o passo-champéu e dança das cadeiras, você vai refletir como é que foi. Foi fácil? Foi difícil? Foi legal? Ah, não foi chato? As pessoas participaram junto com você? Elas te ajudaram? Vocês selecionaram as músicas? Quais músicas vocês selecionaram? Quais os ritmos dessas músicas que vocês selecionaram? Anote no seu caderno, com a ajuda da sua família. Refletindo mais um pouco, quais os ritmos presentes nas brincadeiras com música? Em qual espaço ela aconteceu? Quais partes do corpo você utilizou? Isso é muito importante. As partes do corpo que você utilizou durante as brincadeiras com música, com dança. Não é para ficar parado, tá? Você tem que se movimentar. Igual na nossa atividade lá do desafio no começo da aula. Sinta a música e deixe seu corpo responder aos estímulos. É importante também que vocês saibam que todas as atividades que vocês vivenciaram surgiram em um determinado momento. Vem de uma determinada cultura, de um determinado povo. Como foi passado de geração em geração e em diversos contextos? Vale destacar que a mesma prática corporal pode ter várias maneiras de ser realizada. Depende, de fato, do contexto em que ela ocorre, do local das pessoas. Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui de um samba de roda. Só que o samba de roda carioca, lá do Rio de Janeiro, é diferente do samba de roda baiano, que vem lá da Bahia. Por quê? Porque as pessoas, elas estão vivendo num contexto diferente. Elas estão vivendo em um local diferente, com uma cultura diferente. O que é cultura? Os hábitos das pessoas do Rio de Janeiro são diferentes dos hábitos do pessoal baiano. Algumas coisas podem ser parecidas, mas tem as diferenças também. Tá bom? Observem isso. Eu vou ficando por aqui com algumas recomendações. Lembre de conversar com sua família, ligar para um coleguinha da sua sala ou para alguém da sua família que está distante. Converse sobre assuntos do dia a dia, sobre as atividades de educação física da semana, se você gostou ou não, por que você não gostou, se foi difícil, se foi fácil. Tá bom? Converse. Recomendações que eu já dei lá na primeira aula. Observe o seu corpo quando você faz exercícios físicos. Observe depois que você dançar, como que ficou a sua respiração, seu coração, seu corpinho ficou como? Ficou mais aleável, mais flexível? Observe as sensações do seu corpo nas demais atividades do dia a dia também, quando você está ajudando aí a sua família nas tarefas de casa, por exemplo. Tome muita vitamina D, que é o sol, fique exposto ao sol pelo menos 30 minutos por dia, tá bom? Beba muita água. Fique em contato com a natureza, coloque o pezinho aí no chão, na grama, nas pedrinhas, na terra, na areia. Lembrando que o local tem que estar limpo para você poder colocar o pé. Se você tiver animais de estimação, brinque com eles e cuide deles também. Observe os seus sentimentos aí no dia a dia. As músicas que a gente utilizou no desafio de hoje, deixaram como? Quais sentimentos você teve? Pode anotar no seu caderno também, pedindo ajuda da sua família. Faça as anotações no seu caderno, cumpra com os combinados que você fez aí com o seu professor ou professora de Educação Física. Compartilhe com ele aí as suas sugestões, as suas anotações referente às nossas aulas. Eu vou ficando por aqui e eu te encontro na nossa próxima aula. Até mais! Tchau! Tchau!